. 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 Olha, 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 que está aqui. Xiu. Não é todos os dias que se vê uma pessoa assim aqui por Beirais? É melhor ir falar com ela. Bom dia. Bom dia. Diga, diga. Ando a procurar-te uma coisa que dizem que só há aqui em Beirais. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Empulga. Olá, que gostou. Sou o antigo presidente da junta. E aqui entre nós também hei de ser o próximo. Talvez me possa ajudar a procurar-te um chá que dizem que só existe aqui em Beirais. Ah, isso é o chá de Beiroa. Mas só o encontra no minimercado de Alzira, que fica aqui por trás. É, é o minimercado da minha mulher. Ah, então passo por lá, para o comprar. Isso é que vai ser mais complicado. Mas porque o minimercado está fechado. É que o chá é só para beber ali. É a minha mãe que o faz. E ela não ensina a ninguém, nem o deixa vender. E ainda dizem que as coisas no campo que são simples. Ela está lá agora. Fale com ela. Pode ser que lhe abra uma exceção. Claro. Para uma deputada tão importante. Então vou lá. Pode ser que tenha sorte. Eu acompanho. Eu vou consigo. Boa, senhora Agostinho. Uma deputada conhecida. O que é que foi? Esta senhora é das poucas que faz alguma coisa na Assembleia. Vocês é que são os ignorantes. Oh, senhora Agostinho. Como eu, está na alta roda da política. Mas vocês não conhecem esse mundo. Só querem saber de novelas. Nesse caso, a senhora Agostinho é que sabe.